Eu subia ao monte, perdi jovem, cruz Para beijar teus pés, oh meu bom Jesus Eu pedi à Virgem, no alto do monte, com o amor do Senhor Para acabar com a guerra, alguém desespera e dar paz ao mundo A Virgem me olhou e me abençoou, porque a lealdade E me alimentou, enchendo o meu peito de amor e paz Eu subia ao monte, perdi jovem, cruz Para beijar teus pés, oh meu bom Jesus Eu subia ao monte, perdi um milagre à Virgem Maria Para me ajudar, nunca me falta o meu dia a dia Pedi pelos jovens que se sentem solos e abandonados Para lhes dar a paz, carinho e amor que se sinta mal Eu subia ao monte, perdi jovem, cruz Para beijar teus pés, oh meu bom Jesus Eu já tenho medo de viver no mundo, é de lamentar Tudo está tão triste, não sei quem exige Que nos faz chorar Pedi a Jesus, pra descer da cruz e ter compaixão Eu subia ao monte, perdi jovem, cruz Eu subia ao monte, perdi jovem, cruz Para beijar teus pés, oh meu bom Jesus Pedi a Maria, que se encontrava, perdi jovem, cruz Pedi a Maria, que se encontrava, perdi jovem, cruz Pedi a Maria, que se encontrava, perdi jovem, cruz Mas ai, com os velhinhos, para lhe dar carinho, falei com Jesus 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 que me olhou e pra mim falou Dizendo assim O mundo me mudou, tudo acabou Para chegar ao fim Eu subia ao monte, perdi jovem, cruz Para beijar teus pés, oh meu bom Jesus Eu subia ao monte, perdi jovem, cruz Para beijar teus pés, oh meu bom Jesus Eu subia ao monte, perdi jovem, cruz Eu subia ao monte, perdi jovem, cruz Eu subia ao monte, perdi jovem, cruz